Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer um react aqui com o meu amigo Murilo. Com o Murilo que a gente já fez um podcast, né? Com ele, no Caravelas. E hoje, então, nós vamos fazer um react em cima de um vídeo do Rocky, né? E o Rocky, infelizmente, mostra que não entende nada de história do dinheiro, né? Fala um monte de bobagem sobre a igreja e os juros. Então vamos lá. Começa antes, se apresente aí, Murilo, para quem ainda não te conhece. Pois é, né? Um grande prazer aí. Como o Marcelo falou, nós gravamos um podcast aí que a gente entra em detalhe nessa parte. Exatamente nessa parte histórica do vídeo, né? Tenho aí uma formação, um doutorado em economia, né? Tenho estudado essas questões do sistema financeiro há algum tempo, né? Também sou católico e tenho me dedicado também há muitas décadas, né? Algumas, no mínimo, duas décadas aí a estudar a história da igreja, né? Então vamos ver aí o que o nosso professor, o Rocky, tem a dizer sobre esse assunto. Então, lembrando só para que às vezes as pessoas acham que eu já fico um pé atrás com o Rocky, mas não fico, não. Ele faz análises muito boas, né? Eu já vi várias análises excelentes que ele já fez. Só que às vezes, né? A pessoa derrapa. Eu já fiz um react dele que ele errou lá sobre uma questão de história do Brasil. E agora vamos ver essa questão aí de história da economia. Vamos lá. Só um comentário, né, Marcelo? Pode falar. Muito bem da questão do comunismo, né? A gente às vezes espera certas visões de mundo absurdas do comunismo, mas os liberais em especial, quanto mais a gente remonta para trás na história, na versão wig da história lá dos liberais ingleses, aquela narrativa paramassônica, né? Assim, triunfalista, né? De que a igreja católica era todo atrás. Quanto mais a gente retorna lá para trás, mais o liberal se parece com o comunista na interpretação da história. Verdade. A história da economia é divulgada de forma que parece que a igreja católica ou autores católicos não fizeram contribuição nenhuma, o que não é verdade. Na realidade, Adam Smith ajudou a destruir a economia. Não é que ele ajudou, não é que ele foi um grande... Foi um grande destruidor da ciência, da economia, né? Então é tudo mentira que a gente ouve sobre esse aspecto. Perfeito. Vamos lá. Por a história do dinheiro. Eu fiz um primeiro vídeo, uma primeira aula que eu conto a história do dinheiro na Grécia Antiga. Como que Platão e Aristóteles entendiam o dinheiro, a economia, as trocas, como que tudo isso acontecia, né? E hoje eu quero trazer isso na evolução histórica. Qual que é a evolução histórica? A época medieval. E aí eu também vou trazer grandes pensadores desse momento e como que eles entendiam as visões de dinheiro. Obviamente que esse momento da história, estou falando da Idade Média, ele não está separado da igreja, das visões de Deus e como que a religião entendia a nossa relação com o dinheiro. Para começar essa história, a gente tem que olhar para a Bíblia e ela explica que o pecado original que fez com que a gente tivesse que trabalhar para sobreviver. Até então, quando a gente vivia no Jardim do Éden, no paraíso, o Adão e a Eva, eles tinham uma vida muito confortável, plena, completa. Eles não precisavam trabalhar. Eles ficavam ali o dia todo sentados, tinham comida, água, água do rio, comida... É, essa aqui parece uma visão errada, não é bem assim. A Adão e a Eva tinham que trabalhar, só que o trabalho não pesava sobre eles. Não é assim que eles ficavam o dia inteiro deitados na rede e as coisas caíam na cabeça deles. Não é assim a ideia. O que eu gosto já de destacar, que ele não entrou muito no discurso, ele não falou nada ainda, ele está ali reproduzindo uma visão, digamos assim, bem simplória sobre o que seria a narrativa do Gênesis, mas para quem, para bom entendedor, o tom jocoso é nítido. O tom jocoso com o qual ele já vai abordar a relação entre economia e religião. Como é que a gente... Assim, um estado transcendental, como foi o Jardim do Éden, uma coisa que a gente poderia ficar aí dias e dias falando das imagens teológicas, do estado de perfeição do ser humano, o que é o estado de você não ter o sofrimento tal como nós o concebemos hoje, as imperfeições nítidas do ser humano, tudo isso transformado numa... Ah, isso aí é uma historinha que esses religiosos contam. Imagine só um estado no qual você ficava parado na beira do rio, ali, só esticava a mão e pegava uma fruta, pelo amor de Deus. É, isso aqui é uma visão completamente errada e muito romântica. Bom, vamos lá. Vida das árvores, só que eles vão cometer um pecado e vão ser expulsos do paraíso. E aí, então, a vida começa a ficar dura. Para sobreviverem, eles vão precisar trabalhar. Deus, inclusive, fala para Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão. A partir dali, então, a vida fica diferente. Jesus vai vir mais para frente e vai dizer o seguinte, olha, vocês no processo de trabalhar, tem que tomar cuidado, no processo de trabalhar, ganhar dinheiro, tem que tomar cuidado para vocês não serem impedidos de chegar e entrar no paraíso. Porque vocês podem cometer muitos pecados ao acumular coisas. Vocês podem começar a dar mais importância para joias, roupas, bens, do que para Deus. Vocês podem começar a invejar as riquezas do outro e tudo isso vai te impedir de entrar no paraíso. Voltando para a história que eu quero contar para vocês. E no fim da longa era medieval, dois pensadores cristãos, gigantes intelectuais da época, eles pensaram longo e profundamente sobre o que os ensinamentos de Cristo significavam. E o que os ensinamentos tinham a dizer sobre como os cristãos deveriam participar na economia. No começo foi Santo Agostinho de Ipo, um jovem professor que se tornou um homem maduro, sagrado e sábio. No fim do período medieval vem o São Tomás. Assim, eu só queria ressaltar os incríveis saltos. A gente sair da narrativa do Gênesis, você saltar todo o mundo antigo, Grécia, Roma, a distinção do que é a patrística, a posição inicial da igreja, por exemplo, sobre a questão da usura, uma questão que devastou o Império Romano e que já era discutida ali por todos os lados. E, de repente, você... Santo Agostinho medieval e São Tomás de Aquino medieval, o começo e o final. Mil anos de história transformadas em... Dois comentadores... É, esse é totalmente mal contextualizado, né? São Tomás de períodos bem diferentes. A longa era medieval, a longa idade das trevas, né? De mil anos. Vamos lá. Mas de Aquino, um monge italiano que viveu quando uma nova civilização comercial estava emergindo na Itália e os seus escritos guiaram os cristãos sobre como viver em uma sociedade em transformação. Agostinho nasceu durante o fim do Império Romano e ele tinha um pé no mundo antigo e um outro no mundo medieval que estava surgindo. Depois de longas buscas espirituais, ele se converteu ao cristianismo. Os gregos tinham ensinado sobre a sociedade e a economia de cidades de reis, pequenos estados, as cidades-estados, com governantes sábios, como eu contei para vocês na primeira aula sobre essa história do dinheiro. Já o Agostinho, ele transformou esses ensinamentos ou essas visões dos gregos na cidade de Deus. Não eram mais as cidades-estados, mas a cidade de Deus com Cristo sentado no topo, o Salvador da humanidade. A cidade de Deus era governada tanto por leis humanas quanto por leis divinas. Isso acontecia porque as pessoas precisavam participar de atividades ordinárias e diárias, como ganhar dinheiro. A riqueza era uma bênção de Deus para os seres pecadores que precisavam sobreviver. A melhor vida seria aquela que se abdicava das posses, da qual alguns cristãos adotaram vivendo como ermitões sem dinheiro ou dentro de uma comunidade de monges. Mas em um mundo imperfeito, as pessoas têm propriedades e por isso era importante não amar as suas posses e entender que eram apenas um meio para se viver uma vida boa e sagrada. As ideias de Agostinho, elas ajudaram a moldar a sociedade medieval que substituiu a sociedade romana. Os romanos criaram aquele vasto império com as sociedades maravilhosas, com engenharia e elegância. Precisa ter uma ideia no Império Romano? Interessante, só... Eu acho que uma coisa muito interessante, né, é como ele quer associar a ideia de que os bens materiais são bem, eram os meios à questão religiosa, né? Como se toda a meditação filosófica grega, né, que ele menciona, como se Aristóteles, né, já não tivesse deixado muito claro, né, que demonstrado, na verdade, rigorosamente na filosofia, que é evidente o estatuto de meio dos bens materiais em relação à finalidade do ser humano, né? Quando nós entendemos que o ser humano é um ser inteligente, uma criatura inteligente, né, nós percebemos muito bem que a perfeição do ser humano, o aperfeiçoamento do ser humano só pode estar na perfeição dessa inteligência, né, naquelas coisas que vão levar a esse aperfeiçoamento. Os bens materiais, tanto eles podem ser propícios a isso, como eles podem ser um obstáculo a esse desenvolvimento da inteligência e da atividade contemplativa do ser humano. Isso é uma conclusão a que praticamente todas as civilizações com algum elemento superior se aproximaram dela, né, e que Aristóteles desenvolveu ao seu máximo antes que existisse qualquer cristianismo neste mundo, né? Exatamente, né? Ele reduz aí muito a visão grega sobre essas questões. Já recomendo aqui Ética Nicoma, Aristóteles, que é um livro excepcional. Bom, vamos lá então, continuar. Roma tinha mil banheiros públicos com água distribuída por aquedutos. Depois que Agostinho morreu, o Império Romano foi dominado por invasores e nos próximos séculos o comércio colapsou. As comunidades se fecharam, plantando somente que necessitavam para o seu consumo ao invés de comprar e vender. Cidades encolheram e as estradas e pontes romanas desmoronaram. O Império Centralizado se tornou uma colcha de retalhos confusa de governos locais. O que restou como fio condutor era a nova fé cristã e os ensinamentos de pensadores como Agostinho. Uma outra parte da sociedade medieval era um sistema econômico que se tornou conhecido como feudalismo. Os governantes precisavam de guerreiros para se proteger de invasores e era caro demais manter esses guerreiros. Por isso, os reis decidiram entregar propriedades em troca de lealdade dos senhores feudais. Os guerreiros prometeram lutar pelo rei quando necessário. A partir daí, a gente tem um novo sistema de produção que se desenvolve não baseado no dinheiro, mas nas promessas feitas entre os governantes e os governados. A economia de Deus na Terra foi organizada em uma cadeia de seres humanos. Ou seja... Aqui é um parênteses. Ele está falando principalmente do reino dos francos. Isso aí principalmente é a lógica do ambiente dos francos. Só que aí tem uma questão que ele não usou bem as palavras corretas, que a relação entre eles, que depois vai chamar de suceraninha e em vassalagem, era baseada na palavra e na honra e não no dinheiro. Hoje a nossa sociedade é toda mercantilizada. E naquele tempo, que foi quase mil anos de história, as pessoas tinham relações de honra, lealdades que iam além do dinheiro. Quer em ambiente religioso, quer em ambiente civil, quer em ambiente militar. Então essa é uma coisa que a gente tem que elogiar na Idade Média muito. Porque era outro tipo de visão de sociedade na qual ela não estava escrava do dinheiro. Sim. E essas relações feudais são muito mal compreendidas hoje. Acho que é só uma necessidade do tempo. Não, isso aí também decorre de uma visão de mundo ordenada. É, ele está claramente construindo até com as imagens, querendo dizer assim, olha, as pessoas na ausência de algo melhor, de uma sociedade comercial mais desenvolvida, então elas resolveram se submeter à igreja que surgiu ali como a única alternativa no meio dessa barbárie. Um detalhe também do que ele falou que tem um equívoco relativamente profundo sobre a história da economia, que pode ser encontrado em mais detalhe, por exemplo, no livro que eu citei no nosso podcast do David Grabber, Dívida, dos primeiros 5 mil anos, é essa noção implícita de que o dinheiro desapareceu nesse longo período da Idade Média, e que, por exemplo, então não existiam mais trocas, embora seja correto dizer que houve uma redução em várias regiões, do patamar das trocas entre as regiões, o que desapareceu de circulação foi a moeda metálica em grande escala, mas isso não quer dizer que o dinheiro tenha desaparecido, a unidade de conta romana, a moeda romana, ela continuou a ser uma unidade de conta, por exemplo, fundamentando padrões monetários virtuais, a famosa moeda crédito, por toda a Europa ainda, inclusive com períodos de ampla disseminação, então essa noção de que o dinheiro desaparece nesse período e que todas as relações civilizacionais, as relações entre a cidade cessam, ela é interessante para uma narrativa simplória, mas a gente sabe muito bem que não foi, não existe assim, existe uma decadência das trocas, existe uma diminuição da intensidade dessas trocas, mas não uma ruptura completa, né? É verdade, essa é uma confusão que todo mundo faz, é uma confusão, interrompeu o comércio, acabou, não, diminuiu, diminuiu não é sinônimo de deixar de existir, diminuição da moeda corrente, não significa que ela deixou de existir, então, é que são chavões, né? É impressionante como determinados chavões pegam, e a pessoa só fica repetindo, né? Então, é uma coisa que é difícil se livrar aí, né? Dos chavões, né? Uma coisa que dá trabalho. Na visão medieval, o universo estava organizado em uma hierarquia rígida, no topo a gente tinha Deus e Cristo, seus representantes na terra eram em primeiro lugar, o Papa e os reis que dividiram a sua terra com os senhores feudais e na base da pirâmide estavam os camponeses que cultivavam a terra e entregavam a maior parte da produção para o seu senhor feudal e ficavam com uma parte pequena para si. Na época, a economia era governada pela religião ao invés do... Aí, já começou o chavão, né? Falando como se o servo da gleba, aquele que trabalhava na terra, entregava tudo e ficava comunizando. Não era assim, a tributação na Idade Média era menor do que a de hoje em dia. Não, e muitas vezes era assim, o servo, ele ficava com dois terços da produção e ele pagava uma espécie, tinha vários arranjos, né? Mas estou citando aqui, por exemplo, uma coisa que era comum, né? Ele entregava ali em vários lugares, às vezes, um terço, um quarto, em outros lugares podia ser maior a participação do senhor. Mas, assim, era uma espécie de arrendamento, né? Como em termos econômicos, como nós falamos hoje, né? E existia uma equanimidade, né? Nisso daí, um princípio de justiça, né? Em que um ajudava o outro, se apoiava. Então, de certo modo, ele contradiz o que ele diz lá atrás das relações de fidelidade, diz, não, no fundo, era assim, olha, era um bando de servos, um bando de coitadinhos e se juntavam os nobres, a igreja e uma hierarquia rígida para oprimir os coitadinhos. Como eu falei, quanto mais a gente volta para trás no passado, mais o liberal vulgar, se a gente pode dizer assim, se parece com um comunista, né? É uma coisa... Fora as justificações econômicas para tudo, né? Sim. Então, hoje em dia, você vai ver tudo na história causado por relações econômicas, né? No fundo, isso daí também está plasmado por essa visão errada. Mas é que se... Do mercado, dos lucros, ou dos preços... É, o interessante é que o Adam, Smith começou com essa história antes de Marx, Querendo fundamentar as mudanças na sociedade com base econômica, né? Apenas econômica. E literalmente, Marx é um produto de Adam Smith, né? Ele se coloca, inclusive, como um continuador da análise smithiana da economia e da sociedade, né? ...como é hoje em dia. As autoridades da era medieval eram homens como Agostinho e outros monges e pregadores que viriam a surgir depois dele. Um desses pensadores que substituiu o Agostinho foi o frade Tomás de Aquino, nascido em uma família rica, mas quando jovem se juntou à Ordem Dominicana, uma ordem de monges que vivia sem dinheiro ou posses. Seus pais odiaram essa ideia e o sequestraram e aprisionaram ele em um dos castelos da família. Eles chegaram até a contratar uma prostituta para ficar no quarto com ele para fazer ele desistir da ideia de se tornar um monge. Mas a história conta que ele se recusou a se entregar à tentação. Ao contrário, ele rezou muito e escreveu livros sobre lógica. Eventualmente, os seus pais acabaram desistindo e libertaram ele e Aquino se mudou para Paris, onde continuam seus estudos religiosos e a sua busca intelectual. Tomás de Aquino descreveu a hierarquia da organização humana como uma colmeia, com as abelhas recebendo os papéis e funções de Deus. Algumas tinham que coletar o mel, outros tinham que construir as paredes da colmeia, outras servir à abelha rainha. A economia dos seres humanos era igual à economia ou à vida das abelhas. Algumas pessoas trabalharam a terra com... E aí? Meu Deus. Olha, eu não sei de onde ele tirou essa analogia em São Tomás, talvez em algum momento São Tomás tenha usado isso como uma analogia, mas assim, eu não sei nem o que dizer, porque São Tomás que estabelece toda a diferença entre os reinos da natureza, entre a alma humana, a alma intelectiva, o verdadeiro destino do ser humano, a vida espiritual. Não, o ser humano é igualzinho uma abelha. É, ele fala, São Tomás fala dos anjos, para mim, tudo é reduzido a uma colmeia de abelhos. Realmente, isso aqui foi um reducionismo impressionante. Não, e você vê, assim, o desejo de dizer não é hierarquias, regras rígidas, ou São Tomás de Aquino que substitui Santo Agostinho, entendeu? Que conceito é esse, gente? Do que você está falando? Como se não tivesse tido ninguém entre um e outro. Não se não tivesse tido grandes figuras entre um e outro. E que, assim, substitui, como se fosse, e assim, como se fosse assim, olha, então, no meio dessa sociedade rígida tem que ter um manda-chuva lá que dá as ideias estranhas, e antes era Santo Agostinho que falava da cidade de Deus, agora é São Tomás de Aquino que diz que a sociedade humana é como uma colmeia de abelhas, todo mundo arregimentado, funcionando mecanicamente. A impressão que dá é que isso aí tudo foi imposto e que não foi uma construção orgânica e natural da sociedade. Então, realmente, é impressionante ver esse viés errado. Outros rezavam e outros lutavam pelo rei. Da mesma forma que o Agostinho tinha percebido, em um mundo de pecadores, era necessário que você possuísse as coisas, inclusive para sobreviver e sustentar a sua família. Era aceitável que você obtivesse algum lucro desde que você colocasse isso para um bom uso, dizia o Tomás de Aquino. Se alguém tivesse mais dinheiro do que precisava, essa pessoa deveria doar uma parte para os mais pobres. No fundo, o Aquino está tentando responder talvez uma das perguntas mais fundamentais da economia. O que é? É, não é bem assim, né? De fato, o Tomás de Aquino disse que o lucro é neutro do ponto de vista moral. Então, você pode usar o dinheiro bem ou mal, por isso que é neutro. É, não, eu queria... Ah, pode falar. E depois, a questão, a impressão que ele dá é que as pessoas eram forçadas a dar esmola a fazer caridade. Isso é totalmente contra outra lógica, porque a caridade é justamente uma coisa que você faz de boa vontade, não que se você é obrigado, não é caridade. Não. Você está forçado a dar esmola. Tem um livro que eu estava estudando recentemente sobre a economia em São Tomás de Aquino, que o autor explica exatamente esse ponto da concepção do lucro, né? E ele fala, olha, o que... Até porque como lucro normalmente ele é uma medida monetária, contábil, né? Que é um resto ali depois de uma série de transações, ele é sempre um meio e não um fim em si mesmo da ação humana. Então, ele fala, o que a igreja sempre disse é que não é legítimo, é ter lucro é legítimo. Quer dizer, como resultado do trabalho bem feito, você ter lucro é legítimo. Buscar o lucro monetário em si mesmo como um fim da ação humana, isso é iníquo. Mas, como eu disse no começo, Aristóteles diria o mesmo, né? Não, as empresas modernas diriam o mesmo. Nenhuma empresa... O que a empresa faz com o lucro? Põe no tranca, num cofre? Não, ou ela vai distribuir para os acionistas ou ela vai usar ela para investir mais. Então, as próprias empresas hoje, século XXI, usam o lucro como meio para alguma finalidade, ou para elas crescerem mais, ou para remunerar os acionistas. A própria empresa pensa dessa forma. Não, e se a gente parar para pensar essa noção de que, por exemplo, você vai ter estamento, você não pode comparar, por exemplo, as necessidades de consumo de um diplomata, de um rei, às vezes, essas coisas são diferentes, mas guardadas essas proporções, essa ideia de que a riqueza é algo que Deus dotou essas pessoas que tiveram, às vezes, uma situação privilegiada na sociedade como um dom para que ele possa ajudar as pessoas mais pobres, para que ele possa ajudar a estruturar a sociedade, isso não tem nada de negativo. Isso é uma visão extremamente positiva do que é o ser humano, e de como que a sociedade deveria se estruturar como uma rede amorosa, e não como um lugar onde, não, cada um tem os seus interesses privados, cada um vive ali tentando maximizar a sua renda e sua utilidade, e ninguém tem responsabilidade com ninguém. E a própria sociedade, quando você não tem um Estado hegeliano como o nosso, acaba desenvolvendo entidades caritativas de forma natural, como aconteceu no Brasil, irmandades religiosas, Santa Casa de Misericórdia, Ordem Terceiras, que eram atividades que não eram propriamente do Estado, pelo menos não em sentido estrito, e que aí as pessoas, então, ajudavam uns aos outros, ajudavam os pobres, ajudavam viúvos, ajudavam as mulheres a casar, custeavam enterros, etc. Então, a própria sociedade, ela se organizava, isso é natural do ser humano e isso é bom. Então, ele apresenta essa visão, o Rocha está apresentando essa visão como se fosse uma coisa negativa, vem lá alguém lá de cima, agora tem que fazer, é assim. Ele não percebe que essas coisas surgem naturalmente. Sim. Vamos lá. Qual é o preço justo de uma mercadoria? Como que a gente define o preço? Quanto que você pode cobrar? quanto que você vai lucrar? Quanto que você merece acumular a mais? Ou qual é o preço real das coisas? E essa era a pergunta que ele estava tentando responder, mas que é uma pergunta assim, que até hoje existe. Vamos analisar isso mais a fundo. Suponhamos que alguém vive de vender carne, qual é o preço moralmente correto para se cobrar dos seus clientes? Presta atenção, eu estou falando o preço moral, gente. O Aquino disse ou respondeu dizendo que não era o preço mais alto que um comerciante pudesse conseguir cobrar. Talvez porque ele mentiu sobre a qualidade do produto. Ou seja, a fraude era uma preocupação constante nos tempos medievais. Por exemplo, um inglês reclamava que os açougueiros em Londres usavam tinta vermelha nos olhos das ovelhas estragadas para elas parecerem frescas. Aquino dizia que o preço definido em uma condição como essa era injusto. O preço justo é aquele que não foi definido em condições de trapaça, safadeza, sacanagem pelos vendedores poderosos que dominavam o mercado. Ou seja, você não pode usar uma fraude para definir o preço. Percebam que o que o Aquino está tentando fazer é olhar para a questão do preço do ponto de vista moral e não necessariamente do ponto de vista de oferta e de demanda ou quanto o ciclo. É, mas isso é verdade. Se você vai buscar o preço na base da fraude, do engodo, do engano, isso é uma coisa errada. E é bem interessante o que ele está falando da oferta e da demanda. porque os liberais eles enxergam a oferta e a demanda como se fosse uma coisa absolutamente impessoal, mecânica, que vai entregar um preço para o mercado sem que a moral, sem que as considerações humanas entrem em jogo. Eu gosto sempre de citar que uma das grandes preocupações dos escolásticos em relação a isso estava relacionada, por exemplo, ao mercado de trabalho. Um dos preços que eles se preocupavam mais quando você falava do preço justo era as relações salariais. E aí surgem considerações que até hoje são incômodas para os liberais, como, por exemplo, é de se esperar, por exemplo, que dentro dessas considerações escolásticas você tivesse uma questão do tipo olha, é justo você pagar o mesmo salário para um pai, para a mesma função às vezes para um pai de família e para um homem solteiro? Porque é justo você permitir numa sociedade que um solteiro ele possa competir em pé de igualdade com um pai de família? Porque, veja só, um pai de família naturalmente ele tem mais necessidades do que um solteiro. uma sociedade em que você por várias questões sociológicas econômicas você começa a estimular a solteirice o individualismo existe algo fundamentalmente errado no empregador não dar preferência para os pais de família porque o solteiro ele vai exigir um salário naturalmente menor do que o pai da... Opa! Só retomando, né? A gente teve um probleminha técnico aqui mas é essa ideia, né? De que o pai de família moralmente falando dentro da ordem social deveriam existir arranjos como na nossa sociedade até décadas atrás isso ainda prevalecia, né? Que você deveria ter arranjos sociais não necessariamente estatais, né? Sanções morais religiosas, né? Que dessem preferência no mercado de trabalho para um pai de família que afinal de contas ele é a base ali da sociedade ele está sustentando mais pessoas, né? Então isso é um exemplo de como a aplicação da noção de preço justo seria relevante até hoje, né? Você tem situações como por exemplo aquela enchente do Rio Grande do Sul é moral que os comerciantes aproveitem uma certa alta do preço numa situação como aquela todo mundo entende como razoável mas é normal que em busca do maior lucro possível no menor espaço de tempo de tempo possível eles elevem os preços às alturas que as pessoas podem estar dispostas a pagar numa situação como aquela é evidente que não, né? Isso vai contra... O interessante dessa questão aí do casamento solteirista solteiro é que a Grécia Antiga viveu uma crise do casamento e Atenas teve que colocar multa para quem não casasse para quem era solteiro Por quê? Porque estava vendo que a sociedade poderia entrar em colapso Então a sociedade tem que favorecer o casamento de todas as formas e não ficar limitando ele porque o destino da humanidade está que homem e mulher se juntam e se gerem filhos pelo casamento obviamente Então até era uma preocupação até do mundo grego Sim E o preço justo na questão salarial A gente está vendo um mundo que passou a desprezar isso Qualquer noção disso O que está acontecendo no Ocidente? A gente está tendo um colapso da natalidade monstruoso Tem vários outros fatores mas certamente a economia é um deles porque você não dá mais preferência para as famílias e focaliza concentra no indivíduo Porque hoje nós temos uma visão errada que a sociedade é formada por indivíduos Isso não é verdade A sociedade é formada por sociedades menores como já ensinou Aristóteles E toda a história do mundo até hoje foram construções por meio de famílias Então Abraão Deus escolheu Abraão mas na realidade era uma família porque levou ele e o pai o sobrinho etc Então nós vemos que toda a construção da sociedade como as cidades gregas foram formadas como a idade média foi formada foi formada por meio de família Ninguém aparece na rua andando do nada A gente nasceu porque tivemos um pai e uma mãe Então o foco é a família e não o indivíduo E é interessante também apontar que esse desprezo da moral na economia que os liberais têm mostra a extrema correlação do liberalismo com o socialismo porque a moral na economia é exatamente para permitir que você possa construir sociedades centradas na família que não precisam de uma regulação central monstruosa porque se a moral permite que o ser humano se regule por dentro o elevado desenvolvimento moral se você tem uma sociedade que não tem um elevado desenvolvimento moral como os liberais muitas vezes eles embora não queiram assumir isso consideram desprezível porque o próprio egoísmo poderia reger a sociedade naturalmente as mazelas sociais que vão surgir disso vão convocar do outro lado que é uma burocracia um poder estatal gigantesco que vai ter que tomar nas suas mãos aquilo que a sociedade poderia muito bem resolver por si mesma se fosse constituída de famílias sólidas com princípios morais exatamente vamos lá custou para produzir aquilo ele não está olhando para as questões que a gente chamaria de puramente econômicas mas ele está tentando olhar para questões de justiça de moralidade de certo e errado se você fez alguma malandragem para chegar no preço que você chegou certamente esse preço é injusto e óbvio né dentro de um sistema legal e jurídico a gente vai entender isso como uma fraude então você está sendo roubado mas ele estava mais preocupado em olhar para a questão do preço para entender se alguém não estava levando vantagem ou se não era você não estava ganhando mais do que você poderia ganhar puramente moral e não necessariamente uma visão econômica da mesma maneira que os pensadores apresenta aquele parte de um falso pressuposto que deveria haver uma divisão entre moral e economia não pode a moral ela avança em todas as áreas da sociedade de direito na biologia na física na química qualquer área da humanidade você não pode associar moral de economia esse pensamento dissociativo da moral com outras ciências é que levou a desgraça aqui do mundo moderno essa noção de que possa existir um fenômeno social que seja puramente econômico que você possa isolar as considerações econômicas as motivações econômicas de motivações morais é de onde que ele está tirando isso pois é é um erro grave anteriores a ele o Tomás de Aquino acreditava que o maior pecado de todos econômicos era a usura emprestar dinheiro por um preço em outras palavras cobrar juros usura ou cobrança de juros era condenada pela igreja medieval pra vocês terem uma ideia os prestamistas eram queimados e iam pro inferno juntamente com ladrões e assassinos um pregador de histórias da época contava que um prestamista tinha pedido pra ser enterrado com a sua riqueza e depois que morreu a sua mulher cavou a cova pra recuperar o dinheiro e ela se deparou com demônios enfiando moedas goela abaixo dentro do marido morto acho que ele está se referindo a Santo Antônio de Pádua que teve um milagre uma visão relativa ao destino final do usurário eu imagino que é isso que ele está se referindo mas novamente ele não define nada ele não define o que é usura no contrato de multo que era um sentido muito preciso ele não conta ele não vai lá na história dos impérios antigos a Mesopotâmia a Roma que tiveram sociedades totalmente devastadas por essa prática de entesoramento de moeda para o simples empréstimo de dinheiro sociedades que foram desoladas e destruídas pela falta de caridade que isso virou e ele falou olha a igreja católica resolveu implicar com essa coisa maravilhosa que é o mero empréstimo de dinheiro caiu do céu olha que a igreja queria difundir sobre aqueles que emprestavam dinheiro ou seja a pior possível você podia guardar o seu dinheiro que os demônios iam estar aprisionados grudados em você até depois de morto a igreja medieval dizia que emprestar dinheiro por juros era roubo porque dinheiro era improdutivo era estéreo e não podia se reproduzir por exemplo pega um dinheiro e coloca ele numa pilha ele não vai procriar já um rebanho de ovelha vai ou seja não é estéreo ele se reproduz as ovelhas se reproduzem e o dinheiro não então se você receber 25 moedas de um homem que você emprestou 22 moedas você estaria pegando 3 moedas que não te pertencem que pertencem a ele São Tomás de Aquino como os pensadores da Grécia Antiga acreditava que o uso apropriado do dinheiro era pra comprar e vender e era errado fazer o dinheiro se multiplicar com o truque de cobrar juros quando o dinheiro é usado pra comprar e vender a compra e a venda consome o dinheiro igualzinho quando a gente usa o pão pro seu propósito que é nos alimentar ou seja qual é o propósito do pão? alimentar então como que você usa o pão pro seu propósito? você consome o pão é errado a gente fazer alguém pagar pelo pão e pagar pelo consumo do pão isso seria igual pagar duas vezes pela mesma coisa uma vez que a função do pão é ser um alimento pra ser consumido da mesma maneira é errado você fazer alguém pagar pelo dinheiro que você emprestou e fazer a pessoa pagar um juros por isso pra piorar ainda mais na visão da igreja a usura é um pegado que nunca termina assassinos eles param de matar quando já estão dormindo já os pecados dos prestamistas aqueles que cobram juros continuam ininterruptamente mesmo quando eles dormem e os débitos devidos continuam crescendo ainda mais vocês entenderam a comparação gente? eu achei essa comparação muito superficial né não pegou todas as pontas bom comenta aí Murilo a questão aqui vamos dizer assim aqui ele tentou minimamente entrar definir o que era um contrato de multo né ele não fez a diferença entre o empréstimo de bens consumíveis e fungíveis e por exemplo o empréstimo de uma casa de um animal que era algo em que você poderia cobrar um aluguel e todo o problema aqui é que quando ele fala por exemplo que o dinheiro só pode ser utilizado para comprar e vender fica essa ideia de que você nunca poderia investir o dinheiro né fica aquela ideia de que com essa proibição da usura por exemplo a igreja ou Aristóteles e junto São Tomás de Aquino eles eram contra o desenvolvimento do investimento de dinheiro quando não se tratava de forma alguma disso né porque existia outras formas de se investir o dinheiro outros contratos que não produziam essa iniquidade da usura né tradicionalmente por exemplo o próprio São Tomás de Aquino cita o contrato de parceria né de comenda onde por exemplo uma expedição comercial você tinha duas figuras centrais que nós podemos chamar do capitalista o sujeito que só coloca dinheiro capital financeiro e o empreendedor que é o capitão ali que vai empreender a expedição o contrato usualmente era distribuído da seguinte forma dois terços do dinheiro é colocado pelo capitalista um terço pelo empreendedor né se a expedição desse certo e houvesse lucro né eles dividiam o lucro por quê? porque essa divisão igualitária representava o pagamento pelo trabalho do empreendedor mas se houvesse prejuízo o capitalista ficava com dois terços do prejuízo e o empreendedor apenas com um terço novamente como uma forma de remunerar o trabalho do empreendedor era considerado justo né é o mero e na realidade você vê como a coisa foi mal abordada porque nesse daí para os olhos modernos seria um empréstimo capitalista porque seria um empréstimo ele pegou ele deu um dinheiro e retornou um dinheiro maior a impressão que dá do Roque é que isso daí seria considerado usura também na idade média né sim porque novamente como a gente até já falou no debate lá com Rogos e também no podcast né tanto aqueles que queriam liberalizar a usura 500 anos atrás como quem quer demonizar essa proibição da usura no mundo antigo e na igreja eles querem estender demais a definição da usura até praticamente igualar a definição de usura com a noção de lucro e dizer que qualquer lucro é iníquo qualquer lucro é injusto logo a gente tem que conviver com as práticas predatórias de usura como por exemplo a gente chega no Brasil ou nos Estados Unidos no mundo moderno no Brasil 400% de juro ao ano é considerado uma taxa não usurária pelos nossos tribunais né nos Estados Unidos você bancos que criam dinheiro do nada dá empréstimo para uma pessoa que ganha 2, 3 mil dólares para comprar um apartamento de 700 mil dólares permitir que essa pessoa hipoteque esse apartamento né e ainda pegue um milhão de dólares para comprar aliás desse apartamento que ela não quitou como garantia para você comprar um outro apartamento de um milhão de dólares que é uma história que eu vi na crise de 2008 sabendo que essa pessoa vai ser incapaz de pagar para executar depois as garantias e por exemplo não só tomar o apartamento mas colocar essa pessoa para trabalhar a vida toda para pagar por um mero empréstimo de dinheiro que no fundo não redundou em nada para ela o sujeito ele olha não isso aí não tem problema é uma atividade de mercado já que a pessoa assinou o contrato livremente está tudo certo né então a gente tem que tomar muito cuidado com isso essa questão da usura né que envolve garantia pessoal né porque que os medievais e os antigos sempre consideraram o mero empréstimo de dinheiro como o dinheiro para ser gasto não resta mais nenhuma garantia real por trás do contrato então se o contrato precisar ser executado seja pelo principal ou seja pela usura que é o que ele está chamando de juros qual é a única garantia que resta é a pessoa então se você colocar uma exigência de lucro inclusive crescente com juros compostos ali isso é uma espécie de contrato de escravidão se não tiver um lastro real por trás dele é e essas dissensões são sumamente ignoradas né o que o Aquino e a igreja estão dizendo é o seguinte o dinheiro tem uma função qual é a função do dinheiro trocar comprar coisas que você precisa essa é a função comparando isso fazendo uma analogia com o pão qual é a função do pão é um alimento então você usa o pão como um alimento você come o pão pronto se você pegar o dinheiro e usar ele para alguma coisa a mais do que a função dele que é só fazer uma troca simples no caso usar para alguma coisa a mais é você cobrar juros você vai estar usando o dinheiro para outras coisas você vai estar cobrando ganhando em cima dele para duas coisas seria o equivalente a você fazer o seguinte com o pão olha eu estou comprando o pão e uma vez que eu tenho o pão eu vou comer o pão porque essa é a função do pão além disso eu vou ser cobrado por estar comendo o pão mas a função do pão já não era sem um alimento como é que você vai me cobrar pela segunda vez é assim que a igreja está entendendo que é o papel dos juros você está distorcendo a função do dinheiro óbvio que assim isso vai contradizer todas as noções que nós vamos desenvolver de economia porque o dinheiro sim tem um valor e um preço e você não usá-lo ou você usá-lo para alguma coisa ou emprestá-lo para alguém usar tem um preço esse dinheiro porque você está deixando de usar ele e você tem que cobrar para você deixar de usar em alguma coisa sua para você emprestar para alguém senão ninguém vai querer emprestar dinheiro para ninguém não quer comentar? não aí entra né aí ele está dando a visão liberal padrão né de que se alguém tem uma preferência subjetiva no sentido de que olha para poder me emprestar dinheiro como ele está falando eu exijo um preço maior no futuro então esse contrato tem que ser liberado quando a gente pode enxergar muito bem como a visão de Aristóteles de São Tomás de Aquino que sim é também a visão da igreja católica o que é antinatural no mero empréstimo de dinheiro é que por exemplo no contrato de parceria que a gente falou antes é uma aplicação genuína do dinheiro porque o dinheiro ele é improdutivo por si mesmo mas se o dinheiro for aplicado em capital físico em trabalho em maquinário trabalho esses outros meios eles são produtivos né então por exemplo se um empresário investe o dinheiro ele espera esses recursos que foram contratados ele produzir frutos houve uma fertilidade aí do trabalho que permite então uma remuneração para além do principal o que era considerado antinatural é que na natureza né nenhum fazendeiro nenhum industrial quando ele vai plantar quando ele vai construir uma fábrica ele tem certeza de um lucro não não é sempre incerto então como que uma economia inclusive capitalista avançada ela pode funcionar de maneira justa orgânica se de um lado você tem empresários da economia real que tem que correr todo o risco e do outro lado que é a situação que foi gerada hoje pela liberalização completa da usura financistas mega banqueiros que no fundo não correm risco nenhum criam dinheiro do nada e se tudo der errado se vier uma grande crise econômica eles tomam todas as garantias reais e na prática ainda escravizam as pessoas para continuar trabalhando para os banqueiros se a gente entender qual foi a consequência iníqua dessa liberalização absoluta da usura porque a gente deve lembrar para o professor Roque que na maior parte do mundo até a década de 80 do século 20 ainda existiam leis anti-usura mesmo que não fosse no sentido rigoroso que a igreja tinha definido né então essa ideia de que a oposição à usura é contrária a todos os princípios da economia bem isso não é verdade né e inclusive você teria que desenvolver uma teoria econômica muito mais complexa para explicar e entender como a multiplicação de contratos usurários pode explicar por exemplo uma crise financeira como a de 2008 certo ninguém e óbvio que a gente precisa do dinheiro emprestado porque toda a economia é fundamentada no financiamento na circulação do dinheiro e os juros permitem que essa circulação aconteça dentre várias outras coisas mas aqui só para simplificar de uma forma bem objetiva para vocês entenderem a limitação desse raciocínio mas era o raciocínio da época e é importante vocês entenderem e ainda mais essa observação do final de como a igreja imagina que esse é um crime ainda pior porque ele é um crime infinito ele não para de acontecer enquanto você está dormindo o dinheiro os juros estão sendo cobrados e você está trapaceando você está enganando você está roubando o ladrão na hora que ele está dormindo ele não está roubando o prestamista cobrador de juros está sempre roubando voltando para a nossa história o Tomás de Aquino que depois virou oção virou um santo depois de morto ele escrevia tudo isso que ele está que eu estou contando aqui para vocês em um período que a Europa estava redescobrindo as trocas e o comércio alguns séculos antes dele nascer a população começou a crescer e as vilas voltaram a ter vida invenções como arado pesado e novos tipos de arreios de cavalo ajudaram agricultores a extrair mais da terra rodas d'água começaram a ser instaladas em rios para gerar energia para moinhos para moer o milho por exemplo comunidades romperam seu isolamento e começaram a comercializar com outros e o dinheiro mais uma vez permitiu e ajudou a estimular essas trocas de produtos nas grandes cidades de Veneza e Florença a hierarquia social estava sofrendo uma pressão pela chegada de uma nova classe de pessoas os comerciantes que compravam e vendiam produtos por um lucro e os banqueiros que lidavam com o dinheiro a sociedade não era mais feita somente de padres que rezavam agricultores e guerreiros navios começaram a levar vidros e lã para a Ásia de novo uma simplificação muito grande da sociedade isso é demais mas aqui novamente aquela questão que o liberal quanto mais a gente volta para trás mais ele se parece com o comunista numa visão simplória do que foi uma sociedade extremamente complexa aqui por exemplo com certeza ele vai repetir aquela narrativa triunfal da renascença a grande Florença renascentista só que quando nós vamos estudar os verdadeiros livros de história você vê a decadência social que esteve associada a essa Florença renascentista a gente vê as tragédias econômicas que aconteceram no século XVI com o surgimento dos bancos modernos então surge uma história em que tudo bem você pode ter é uma história muito mais complexa essa ideia de que o liberalismo e a liberação da usura estão do lado do progresso e a igreja está do lado do atraso essa história simplória que as pessoas acostumaram a ouvir mas se a gente observar por exemplo toda a França no século XVIII um país católico ainda é o país mais rico mais desenvolvido com maior cultura a partir do século XVI é uma nação católica com proibição da usura como a Espanha que vai viver o seu século de ouro e só com muitas conspirações posteriormente você consegue apagar o brilho da Espanha então essa noção como é colocada pelos liberais de que foi só essa liberalização da usura que promoveu o progresso econômico ela é completamente equivocada e não se comprova na história até porque como eu disse muitos dos contratos dessa época em que aparecem juros alguns deles sequer existia usura eram contratos de empréstimos de dinheiro legítimos e tudo isso teria que ser analisado em detalhe mas não é a nuance e a profundidade não é o que ele está buscando aqui de volta a sedas especiarias e pedras preciosas e assim Veneza criou o primeiro império comercial desde os tempos antigos conforme o comércio florescia as finanças também em Veneza e Gênova comerciantes guardavam suas moedas em cofres seguros com cambistas alguma coisa parecida como os primeiros bancos vai esses comerciantes podiam assim pagar os seus débitos pedindo para os cambistas transferir o dinheiro entre contas os comerciantes também pegavam financiamento desses cambistas e dessa maneira os cambistas se tornaram os primeiros banqueiros mas também se tornaram pecadores da usura óbvio um outro desdobramento da atividade com dinheiro foi que os cambistas começaram a ajudar com os riscos envolvidos em enviar mercadorias caras em rotas interoceânicas daí nasce a ideia de seguro pagar para alguém um valor em dinheiro em troca de uma promessa de compensação caso você tivesse uma perda causada por azar como um navio afundar pelo mau tempo com a sua carga para vocês terem uma ideia da importância dos juros os europeus nunca teriam descoberto as Américas porque o dinheiro necessário para essas viagens foi emprestado e eles tinham uma expectativa de ter um retorno e isso que continuou novamente novamente eu falei aqui do contrato de comenda em que você poderia financiar expedições comerciais com tomada de risco genuíno esse tipo de contrato existia na época então isso aqui é o famoso non sequitur nada se segue ele está tirando conclusões necessárias como se fossem teoremas da geometria e da lógica sem que essas coisas se sigam é bastante curioso essa forma de raciocinar e ele fala de seguro seguro não tem nada a ver com empréstimo de dinheiro com usura é um tipo de contrato legítimo para você fazer um pool de riscos então o que seguro tem a ver com isso daqui essas expedições então essa visão medieval ela tinha várias limitações por razões óbvias como já expliquei aqui para vocês mas aqui mais um exemplo importante de como que a gente teria ficado parado no tempo se essa ideia continuasse valendo avançando na história então todos esses efeitos fizeram com que as cidades movimentadas enfraquecessem o feudalismo porque os camponeses deixaram o campo e foram para as cidades em busca de trabalho para obter mais dinheiro o movimento começou a afogar os ensinamentos da igreja também por exemplo Aurélio Ambrósio o arcebispo de Melodiano a moderna Milão ordenou a morte dos prestamistas mas fez muito pouco para desencorajar a população local de ficar rica emprestando dinheiro a vida econômica começou a ser governada mais pelo dinheiro e pelo lucro e menos pela tradição religiosa até mesmo os monges começaram a ver que emprestar dinheiro era essencial para a economia e que não aconteceria se os prestamistas não fossem pagos por isso com os juros claro essa realidade ela começou a se impor de uma forma tão forte e evidente que o próprio Tomás de Aquino disse que os juros em financiamentos eram aceitáveis às vezes ou seja ele evoluiu o pensamento dele e começou a aceitar e aí ele fala que era o seguinte ó é aceitável não, não, não aí ele novamente ele está misturando como eu disse aqui desde Aristóteles e desde o começo lá atrás no desenvolvimento da doutrina da usura as pessoas sempre souberam que existem contratos onde existe uma legitimidade do empréstimo de dinheiro desde que esse dinheiro não seja aplicado num contrato de mútuo o São Tomás de Aquino ele só desenvolveu isso mas ele não disse que qualquer juros é legítimo num financiamento né São Tomás de Aquino tem uma das condenações mais rigorosas imagináveis né a noção do recebimento de qualquer lucro qualquer juros no mero empréstimo de dinheiro com garantia pessoal mas como uma longa tradição que já vinha antes dele ele sabia muito bem distinguir na teoria dos contratos onde o dinheiro poderia ser aplicado de forma legítima e isso não é uma desculpa que São Tomás de Aquino inventou movido pela transformação material da economia porque ele está apresentando isso como se fosse assim olha e a realidade bateu na porta do São Tomás de Aquino e aí ele foi obrigado a aceitar algo que antes era inaceitável quando não é isso a análise de São Tomás de Aquino é estritamente a partir da natureza do contrato de mútuo né ele analisa se o contrato é justo ou não explica porque ele é injusto e explica quais são os outros contratos que são justos não tem nada a ver com uma imposição da realidade econômica que ele altera a sua análise moral ética a sua análise racional por uma mera pressão da economia não tem nada a ver nada a ver realmente outro raciocínio torto sabe que os prestamistas cobrassem algum valor para cobrir os lucros que eles estariam deixando de ganhar ao emprestar o seu dinheiro ou seja gradualmente a igreja começou a enxergar que existe uma diferença entre a usura que eles classificaram então aí nesse momento como altas taxas de juros que quebrariam o devedor e taxas razoáveis que eram necessárias para os bancos funcionarem aqui pessoal vocês começam a perceber que a igreja está começando a ta a entender a noção de risco ou seja a cobrança dos juros está associada com o risco a distinção entre taxas de juros razoáveis e taxas de juros altas é equivalente ou um produto do tamanho do risco essa primeira distinção não é que eles tinham essa noção ainda mas essa primeira distinção já mostra o que nós vamos ver eventualmente no futuro que é o entendimento do que é o risco e aqui também a gente percebe uma outra diferenciação entre o achota e o banqueiro é muito curioso ele dar a entender que os escolásticos e os pensadores da igreja não tinham uma noção do problema do risco quando toda toda a doutrina da usura é baseada na ideia de que o mero emprestador de dinheiro não toma risco nenhum Aristóteles já falava disso então nesse contrato se você emprestasse um punhado de moeda a propriedade passava para o devedor se na esquina ele fosse roubado por dever de justiça ele tinha que devolver a mesma quantidade e qualidade ou seja ele assumia todo o risco pela propriedade daquele bem para ele então num contrato por exemplo de parceria a diferença era exatamente essa que a pessoa que está emprestando dinheiro ela não transmite a propriedade para o comerciante ele toma o risco de deixar o comerciante usar o dinheiro dele no sentido produtivo e se o resultado for positivo ele vai participar daquele lucro ou seja ele tomou um risco real para ver o dinheiro ser investido em algo frutífero que o dinheiro não pode ser por si mesmo então se toda a doutrina da usura é baseada na noção de que quem meramente empresta dinheiro não toma um risco real produtivo como é que ele pode dizer que esses pensadores ignoravam totalmente a noção de risco o agiota já quer cobrar os juros altíssimos para quebrar aquele que pegou dinheiro emprestado do banqueiro que ele precisa cobrar os juros para reaver o valor do dinheiro dele que estaria fazendo outra coisa então a gente começa a aceitar que os juros existem e eles vão estar presentes na nossa vida claro formalmente porque essa noção ela vai permanecer nas entranhas da cultura cristã ou católica por muito tempo tanto que mais para frente na história nós vamos ver vários outros pensadores como o Max Weber mostrando como que a questão do capitalismo não anda tão bem com a igreja católica e muito melhor com os protestantes que já nascem com uma doutrina uma avaliação diferente da realidade da vida e essa avaliação vai determinar o desenvolvimento de certas nações um argumento cultural talvez até religioso de como que uma nação pode se desenvolver mais do que a outra para vocês terem uma ideia dessa evolução no começo do século XI o Papa disse que comerciantes nunca poderiam entrar no paraíso no final do mesmo século o Papa canonizou o comerciante homobono de Cremona como o Santo Homobono conhecido como padroeiro dos empresários comerciantes alfaiates e sapateiros ele era de Cremona na Itália a ideia de que para você estar próximo de Deus você tinha que ser pobre começava a morrer Jesus disse aos seus discípulos que eles não poderiam servir Deus e o dinheiro mas na época de Tomás e Aquino só deixa eu concluir aqui a gente já comentou que poderiam servir Deus e o dinheiro em 1253 uma empresa italiana começou as suas contas escritas a mão com as palavras abre aspas em nome de Deus e do lucro fecha aspas a economia de Deus estava fazendo uma fusão com o novo mundo do comércio né então pode falar não fala aí não essa noção né você confundir a ideia da pobreza de espírito que está relacionada ao desapego aos bens materiais que tanto uma pessoa rica de classe média ou pobre pode ter né e dizer que como ele falou assim dizer que um comerciante nunca poderia chegar ao céu é uma coisa uma pessoa que tem alguma noção da história da igreja que um rico não pode entrar no reino dos céus né quem foi que tirou Jesus Cristo né de onde ele estava morto ali e levou ele para o seu túmulo né era um homem rico né que aparece no evangelho né José de Arimatéia né depois está escrito no antigo testamento que Abraão era muito rico né então ele foi escolhido por Deus então são erros assim a gente a gente pode até perceber que o liberal nesse sentido ele é o simétrico do teólogo da libertação ele é o erro simétrico do teólogo da libertação né lembro que uma das coisas que quando eu descobri eu achei muito interessante né que eu pude comprovar na catena Áurea de São Tomás de Aquino é a famosa interpretação da parábola do buraco de agulha né você conhece essa história lá do queimar um camelo passar por um buraco de agulha sim por exemplo os teólogos da libertação eles usam isso como uma indicação mas se a analogia for essa mesmo um buraco de agulha literal de fato o que essa passagem dos evangelhos está dizendo é que é praticamente impossível um rico entrar no reino dos céus qual não foi minha surpresa quando eu descobri que buraco de agulha é um lugar em Jerusalém em Jerusalém exatamente onde os cabelos você tem os comerciantes para ele conseguir passar por aquele buraco de agulha ele tinha que tirar muitas coisas do camelo para tornar ele mais leve para que ele pudesse passar ou seja é algo difícil mas não é impossível é uma mensagem que de fato a riqueza o fácil acesso aos bens materiais pode produzir o que em relação a eles um apego que isso sim conduz de fato o apego ao mundo material né você estar preso às suas paixões e meras satisfações materiais óbvio que isso daí é e sempre será a doutrina da igreja e a doutrina de qualquer sentido de evolução espiritual agora dizer que isso é literalmente falar assim olha que é é uma condenação absoluta da prosperidade material isso é é uma pessoa que diz isso é é um absoluto ignorante sobre o papel civilizatório da igreja católica será que ele já olhou para uma grande catedral e ele imagina que ele que uma grande catedral pode ser construída ele acha que a grande uma grande catedral foi construída por escravos miseráveis não se trata disso não é bom agradeço aí Murilo seus comentários aí foi muito bom e espero contar aí com o seu curso lá na nossa escola caravela né se Deus quiser vamos combinar aí vai sair sim ótimo então vamos ficando por aqui e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.